Dica de show com ela, Tereza Cristina, que desde as suas primeiras apresentações com o grupo Semente, Tereza Cristina vem sendo considerada um dos principais ícones do samba nacional. Dona de uma voz mansa e suave, a cantora possui um jeito inconfundível para interpretar nomes como Nelson Cavaquinho, Antônio Candeia e Cartola, poeta cuja obra Tereza resgatou em noite duas apresentações no Teatro NET no Rio de Janeiro e agora no dia 28 de março vai estar aqui em São Paulo. Confira agora Tereza Cristina no Cine Cultura. Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Depois 24 de março vai estar aqui em São Paulo. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar nos meus sonhos Obrigada, gente Carlinhos, sete cordas Um, 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 um We're going up Outro